Quem está mais atrás? Ah, tem? Ah, já está. Aqui dá para estar bem no tema. Olha como está fechado já. Aí, ó. Aqui é longe. Aqui é longe da praia, hein? A gente está na metade do caminho. Lembra que eu falei para você que a gente ia chegar no 12? Doze. A gente não chegou. É 20. Tem toda medida agora. É, tem. É que, na verdade, tem uma parte da cidade que a gente já saiu, né? Lá considera que lá como já subida. É que aqui dentro do parque é outra medida. Essas plaquinhas aqui é dentro do parque. Depois você vai ver se eu entrar vai dar 50. 49, 50. Então, eu olhei agora como. Deu o quê? Deu meio 20 km? Então, não deu. Mas é porque a gente saiu lá de São Sebastião, né? Ah, sim. Então, é. Mas vai dar 25, 26. É isso aí. É que vai dar um pouquinho mais porque a gente vai na cidade. A cidade são 6 km para frente. Da onde a gente entrou. Até que hoje tem pouco trânsito. Pouco trânsito? Tem trânsito. Vamos ver lá embaixo. Então, esses caras já vieram cedo e a gente não tá vendo. É, ó. Que horas são? Onde? Tá. Ó aí. Frio, ó. Ó. Frio, ó. Tá. Frio, ó. Não, é que agora a gente já tá quase chegando. A gente até que tá cedo. A gente vai ficar na praia até uma 1h30. Eu acho. Umas duas horas vai dar. Vai ser bom. Vai ser bom. Ah, eu acho que... Ah, é por aí. É, porque são... É 8km. Você sobe a 4km por hora. Duas horas. É que depois ali em cima é só descida. Ali é mais fácil descer. Não é tão complicado. O triste pior é aquele que a gente passou. É, tava melhor, viu? Quando a gente veio aqui, eu filmo. Isso aqui tava no tapete. Agora já não tá tanto. Agora já não tá tanto. Olha aí, ó. 11 horas, ó. Fechada. Já daí, ó. Já daí, ó. Pedra solta. Pedra solta. Tem que passar na cachoeira agora. A gente já tava lá de cada ilha, sabe? A gente já passou por cima e tá do outro lado. Essa faça já é voltada pra Ubatuba, no fim de janeiro. A faça, né? Lá é pra São Sebastião. Olha como tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio, tá frio. É. A pior aqui tava mesmo.